E aí pessoal, Atilho falando! Nesse vídeo estarei mostrando pra vocês uma plaquinha PCIe para automação de computadores tipo desktop. Ela é da linha Tuya, então vai funcionar dentro do aplicativo Tuya Smart e Smart Life. E com essa plaquinha aqui você vai conseguir automatizar o liga e desliga dos seus computadores, a parte de reset, bloquear o acesso pra crianças e muito mais. Fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Vamos lá? Plaquinha devidamente instalada no computador, ligado junto a esta televisão aqui. Aplicativo Tuya Smart aqui na tela e ele é este item chamado computador. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a parte da ligação. Muito importante esse dispositivo aqui. Ele é integrado à placa PCIe do computador, não altera características do computador, então os botões continuam funcionando. Os botões físicos de liga e desliga e o botão de reset e é um dispositivo muito legal voltado mais pra parte de automação do liga e desliga, reset e bloqueio do computador. Vamos abrir aqui o aplicativo na tela, observem que está desligado, então aqui na parte superior ele vai mostrar switch on off, isso significa que ele está desligado. Eu vou mandar ligar ele já aqui agora, porque o meu computador é meio velhinho e demora um pouco pra ligar. Uma vez que eu ligo, ele já aparece lá, switch on, isso significa indicando que o computador está ligado. Você vai conseguir saber se o computador está ligado ou desligado de qualquer lugar, tá? Você pode estar na rua com o aplicativo de celular que vai aparecer lá pra você, ó, computador ligado ou computador desligado. Aqui no canto superior direito temos esse item buzz, que nada mais é do que um bipzinho que a plaquinha emite quando recebe um comando de liga, de desliga, de reset. E isso daí é configurado nos settings. Temos uma opção bem legal aqui, se de repente você tem aquele filho arteiro, que de repente você fala, ah, desliga o computador, o moleque vai pro quarto e liga o computador. E você quer bloquear, que ele não consiga ligar fisicamente o computador, ativa essa opção child lock, e ela vai desabilitar os botões físicos do computador, tá? Então só pelo aplicativo de celular ou por comando de voz, você vai conseguir fazer o liga e desliga. Aqui temos esse botão reset, DP mode reset, pra fazer o reset, então todo o ligue e desliga feito por essa placa é o ligue e desliga correto, que não afeta o sistema. É como se você clicasse lá em iniciar, desligar, ok. A parte do reset é a mesma coisa, temos aqui essa opção reset, ele reiniciaria o computador fazendo a reinicialização normal, tá? Timer é uma opção bem legal. Essa opção timer você vai conseguir ajustar pra que ele ligue ou desligue em horários ou dias determinados. É aqui que faz essa parte desta configuração. Aqui temos o campo settings. Quando você seleciona os settings, nós temos as seguintes configurações. Relay status. Se a energia acaba, obviamente o computador desliga, se não tiver um no-break. Energia acabou. Quando a energia voltar, o que você quer que o computador faça? Fique desligado, deixa na opção all. Volte ligado, se de repente é um servidor, sei lá, deixa no on, que na hora que a energia voltar, ele já liga automaticamente o PC. RF Remote Control. Existem duas opções e eu já vou detalhar pra vocês essas opções das plaquinhas. A versão Pro, ela tem radiofrequência, então ele consegue também fazer o liga e desliga por um botãozinho que vem junto com ele. Confesso pra vocês que eu não achei tanta finalidade pra ele, tá? Seria uma quarta opção. Então você vai ter lá o liga e desliga fisicamente, pelo aplicativo do celular, por comando de voz e por um controlezinho também. E pra deixar habilitado, deixa em Enable Remote. RF Study, ele coloca a plaquinha pra aprender frequência de botõezinhos como este aqui. Child Lock, eu já expliquei. Buzz é o bipzinho interno. E aqui temos as funções, o Function Name, que é o liga e desliga, ele marca o horário em que ligou ou desligou. No canto superior direito, temos aqui a opção, que eu acho muito importante, principalmente pra aqueles que deixam em servidores, que querem utilizar em servidor ou numa máquina de mineração de repente. Notificação offline, se a plaquinha perder a comunicação com o Wi-Fi da casa, pois ela é conectada direto no Wi-Fi, ela não cria uma rede Wi-Fi pro computador, tá? Ela é que se conecta na rede Wi-Fi do computador. Deixa essa opção ativada, pois essa opção aqui vai te mandar uma notificação se porventura a plaquinha perder a comunicação com a internet. Bom, basicamente aqui no aplicativo é isso daí. Ele é compatível com os assistentes de voz da Google e da Amazon e funciona exatamente com o mesmo comando. Eu vou mostrar o funcionamento pra vocês aqui com o assistente da Google. Eu sempre mostro com o assistente da Amazon, eu vou mostrar esse daqui com a Google. O comando é exatamente igual pro da Amazon. Desligar computador. Sem problemas, desligando o computador. Funciona. Então os comandos com os assistentes de voz é o comando liga e o comando desliga. Para a compra desse dispositivo existem duas opções no anúncio. Na verdade três, mas são dois modelos. Tem a plaquinha mini, que é uma versão mais simples. Ela só faz o liga e desliga. Não é essa que eu tô mostrando aqui pra vocês o funcionamento. Ela é uma plaquinha que fica totalmente interna dentro do computador. E tem a versão Pro, que é essa que eu tô mostrando pra vocês. Que no anúncio tem duas opções. 80 milímetros pra desktops tipo slim, 120 pros desktops tipo maior. Então fica atento na opção de compra e qual delas você vai comprar. Se você se interessou por este dispositivo, o link dele está aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. E no campo de comentários. Ele é vendido no AliExpress, demora mais ou menos uns 25 dias pra entregar. E este não costuma taxar. Bom, vou virar a câmera aqui agora, que eu vou mostrar a parte da instalação física pra vocês, que é bem simples, tá? Tem só que desplugar uns negocinhos lá e plugar. Vamos virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Câmera devidamente posicionada vai ser um desafio conseguir mostrar isso aqui, essa ligação pra vocês. Mas não porque a gravação é difícil. Bom, a plaquinha tá aqui. Ela tem quatro conectores que vêm nela. Dois conectores que são os conectores que serão ligados junto à placa, que são conectores tipo fêmea. E dois conectores tipo macho. Primeira coisa que fazemos, colocamos a plaquinha PCI no lugar. Então vamos aqui colocar ela aqui. É difícil. É chato. Colocamos. Segunda coisa a ser feita. Colocamos as anteninhas aqui nela. Então rosqueamos as anteninhas. Coloquei a anteninha 1. Coloquei a anteninha 2. Aqui. Próxima etapa. Os cabinhos estão soltos. Nós vamos ter que localizar na placa os dois plugs de reset e de power. Vem marcado na placa. Mas se você tiver alguma dúvida, consulta aí o manual da sua placa mãe que nele vai mostrar. O meu eu já sei qual que é. Este aqui é o do reset. E este aqui é o do power. Pegamos aqui e ligamos nos respectivos machos e fêmeas. Aqui ó. Power ligado. Reset ligado. Fundamental. Sempre desliga a energia. Tira, desconecta ele da energia. E ligamos aqui agora o power. E o reset. Aqui. Pronto. É isso aí. Ligação está feita. Uma vez ligado, ele já entra no modo de configuração. Ele tem um botãozinho nele aqui. Se de repente ele desconfigurou por algum motivo, pressiona por 5 segundos que a plaquinha entra no modo de configuração. Basicamente é isso. A instalação é muito simples. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, posta no campo de comentários aí que estarei fazendo o possível para tentar auxiliar. Se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente, assistentes de voz, dicas e muito mais. Um grande abraço aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo.